Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade, com o falecimento do nosso querido Papa Emérito Bento XVI. Eu fiquei atento às autoridades brasileiras para ver se alguém ou alguma delas se pronunciaria a respeito. E, enfim, quem se pronunciou foi o presidente Bolsonaro, pelo seu Twitter, e eu quero ler, então, a mensagem do presidente pela morte do Papa Emérito Bento XVI. Recebi, com grande pesar, a notícia do falecimento do Papa Emérito Bento XVI. Embora seu pontificado tenha sido curto, deixa um legado imenso para a Igreja Católica, para todos os cristãos, e para a humanidade. Orientou sua missão pelo lema Cooperadores da Verdade. Foi um servidor dedicado da verdade. Em defesa da verdade do Evangelho, criticou sem medo os erros da chamada Teologia da Libertação, que pretende confundir o cristianismo com conceitos equivocados do marxismo. Papa Bento, ao contrário, fundamentou todos os seus escritos e ensinamentos na verdade que liberta. João 8, 32. Que seu exemplo e sua obra magistral de grande teólogo e pastor possam educar e iluminar a todos nós. Finalizou. Eu vou colocar, então, os prints aqui. Enfim, a autoridade máxima ainda do nosso país reconhecendo a grandeza do Papa Emérito Bento XVI. E reconhecendo também o grande trabalho que Bento XVI fez combatendo a heresia da libertação. Certamente pode ser que tenha até alguns padres aí no Brasil comemorando. Porque Bento XVI colocou a heresia da libertação no lugar dela, que é fora da igreja. Falou claramente, combateu a teologia da libertação, que é uma heresia, combateu. Inclusive, Bento, em um dos seus discursos, ele disse que a pior heresia da história da igreja é a teologia da libertação. Justamente porque ela deturpa o evangelho. Então, alegremos-nos com a mensagem do presidente a respeito do falecimento. E alegremos-nos também porque Bento descansa. Ele sai de ser um pastor e ele ficará gravado eternamente na história da igreja pelo seu grande legado que ele deixa. Então, rezemos por sua alma e aproveitemos para estudar todos os livros, os escritos, as encíclicas. Porque é de uma formação para nós tremenda. Principalmente na parte de liturgia também, como é impactante o legado deixado pelo Papa Emérito Bento XVI. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.